Olha, hoje e amanhã acontece a Jornada ABP Nordestina de Psiquiatria, aqui na cidade de Aracaju. A repórter Aline Aragão tem mais informações, tem detalhes sobre esse tema, Aline, que é tão sensível, que é um tema tão importante para a gente debater, para a gente discutir. Com você, Aline. Exatamente, Fábio. Primeiro é importante a gente destacar, né, Sergipe está assediando esse evento, um evento importantíssimo, recebe profissionais de todo o Nordeste, hoje e amanhã, nessa Jornada Nordestina de Psiquiatria. E são vários os temas, eu acredito que você está se referindo do canabidiol, que é usado hoje na medicina, e também a gente quer saber como é que funciona na psiquiatria, e isso vai ser debatido aqui, mas é apenas um dos temas no universo aí de muitas discussões. E para falar mais sobre o assunto, eu converso com a doutora Maria Helena Ávila, ela que é presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria. Importante esse momento aqui para o nosso estado, está assediando esse evento, está trazendo esse debate para cá. Bom dia. Bom dia, gente. É importantíssimo porque temos várias situações hoje a nível nacional, em que há um debate muito grande, como a questão do uso do canabidiol, né, a violência também, que está permeando a sociedade, a determinação do CNJ, né, de deshospitalizar os doentes em conflito com a lei. Temos a síndrome de burnout, que está muito, hoje, muito visível, né, na sociedade. Então, temos temas, assim, estamos com temas, assim, muito importantes, e contamos com palestrantes do Brasil. Nós temos aqui o Conselho Federal de Medicina, doutor Emanuel, representando o conselho, doutor Antônio Geraldo, que é o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Temos professores de São Paulo, da Paraíba, do Pará. Então, assim, temos pessoas de muito saber na área de psiquiatria, e que estamos, assim, promovendo esse debate, né, para a sociedade sergipana, de tantos temas polêmicos da atualidade. A senhora usou a palavra interessante, porque todos os temas, né, que serão debatidos aqui, são temas polêmicos. Ela citou alguns aqui, eu vi que tem também, TDAH, TEC, que hoje tem se falado muito sobre o assunto. Inclusive, vai ter a presença do presidente, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria, e o tema dele vai ser exatamente o canabidiol, o uso da canabidiol, né, que é também utilizado na psiquiatria. ...quadros, né, hoje o debate do canabidiol, do uso, seria quais as indicações precisas do uso do canabidiol, até que ponto é válido para alguns quadros. Hoje o Conselho determinou que tem algumas patologias que realmente precisam do óleo do canabidiol, do CBD. Mas hoje tem muita gente usando para outras finalidades. Então, assim, esse é um grande debate atualmente no país. É um momento de fortalecer, de debater mais. É um momento também de troca de experiências. Troca de experiências, é isso que eu digo. Nós temos hoje tantos professores hoje, professores universitários, a maioria é universitário, inclusive com trabalhos internacionais, que vêm dar esse saber dele para a gente, né, para a gente debater essas questões. Porque a gente precisa, a psiquiatria precisa disso. Porque hoje a psiquiatria está crescendo muito, até porque nós temos uma sociedade adoecida, com ansiedade, depressão. Então a gente tem que debater isso. Porque são muitos atores que trabalham nessa área da saúde mental e que precisam ter conhecimento do que está fazendo. Doutora Helena, muito obrigada pelas informações e participação ao vivo com a gente no Balanço Geral, trazendo um pouco aí do conteúdo que vai ser debatido aqui, durante essa jornada nordestina de psiquiatria. A gente vai preparar, Fábio, uma matéria que será exibida em nossos telejornais. É com você. Ok, Aline, obrigado. Obrigado pelas informações. A TV Atalaia vai acompanhar, porque é um assunto extremamente importante. Cada dia a mais a gente vê as pessoas com problemas psicológicos, psiquiátricos. E o mais importante, falta de tratamento, falta de atendimento, principalmente na saúde pública. Olha...